Vou depositar via PicPay, usando o cupom 1REI lá no csv.net, a bagatela de 100 dólares. 100 dólares vai virar 140 dólares aqui na conta do inscrito agora. Ele provavelmente não vai conseguir retirar as skins agora, porque ele tirou o Steam Guard da conta dele. Porém, as skins vão ficar no site assim que ele puder receber trade novamente. Ele vai conseguir pegar as skinzinhas daqui. Seu pagamento foi feito com sucesso. Vamos tentar ganhar uma faquinha pra ele. Ele ganhou esse sorteio ontem, galera. Tentar uma faquinha de um 100 dólares pra ele já tá legal, tá ligado? O que a gente vai fazer? A gente vai dar dois tiros com 1,5%. Três tiros, três tiros com 1,5%. Primeiro tiro deu errado. Segundo tiro deu errado também. E o terceiro tiro... Deu errado também. Agora a gente mete 25% aqui, ó. E reza. Paraíbeu. 27%. Ai. Parou. Depositamos 100, ganhamos uma faca de 100. Aulão, foi bom. Podia ter sido melhor, né? Mas ganhamos a faca pro inscrito. Dá pra gente tentar pegar uma luvinha dessa daqui também. Ia ser muito legal, se pá. Mas tem uma outra parada muito importante. Ó, eu depositei 100 dólares pra você, né? Usando o cupom 1REI. Esses 100 dólares usando o cupom 1REI, você vai poder participar do sorteio de 14 facas Tiger no valor de 37 mil reais, tá? Você vai ter 100 tickets pra ganhar esse sorteio. Vale bastante a pena, é só você preencher aqui esse formulário que o link sai pra você fazer isso. Não venda essa faca pra apostar mais. Depois que você colocar o seu Steam Guard aí e der pra receber troca, você vem, pega essa faquinha. E vale mais ou menos uns 600, 600 e poucos reais na Steam. Vale um pouco mais que isso. Parabéns, meu lindo! Ó, cupom 1REI no csgo.net. Naquele jeitão! Tchau, 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 tchau.